Olá, João Quadros e Bruno Nogueira, amigos e parceiros de trabalho, estão zangados por causa do antigo Tubo de Ensaio, programa em que os dois trabalharam ao longo de 13 anos e que acabou no ano passado. E tudo isto porque, aparentemente, Bruno Nogueira terá dito que era ele que escrevia tudo para o programa. João Quadros diz que não e afirma. Não admito que ponham em causa o meu profissionalismo. Eu escrevi o Tubo durante 13 anos, todos os dias, exceto a quinta, que era o dia do Bruno. Posso mostrar os textos e como, de entrada ao final, nada era mudado. E o mesmo para os dois anos na Antena 3. Com alguma pena, ouviu o Bruno, na entrevista da RTP3, dizer que escrevia o Tubo todos os dias. Na verdade, não acreditei, mas enviaram-me tantas mensagens que fui ver. Lamento. Não deixei de ser amigo, mas foi terrível. Como já disse, estou de saída. Não vou lavar roupa suja. Mas não me tentem sujar, porque não arranjo um melhor profissional e absolutamente honesto que eu, mesmo que me custe uma carreira. Eu não quero ser mal compreendido nem ingrato. Tal como o Herman, eu nunca iria escrever se não fosse para a voz do Bruno. Acho que, de certa forma, é esse o meu papel, ouvir a voz deles enquanto escrevo. Estas mensagens, os enquadros, foram aplaudidas por alguns colegas, mas também não faltou quem achasse que estes assuntos deveriam ser resolvidos em privado, entre os dois. Nós também achamos que era melhor que os dois teriam feito. Se há um desentendimento, esclareçam-no. Não é vir para a praça pública lavar roupa suja. Isto digo eu. Entretanto, desconhece-se qual a reação de Bruno Nogueira e esta grave acusação. Pois, se virmos bem, João Quadros acusou o amigo e colega ter mentido e, ainda por cima, em público. Esperamos que os dois possam esclarecer as dúvidas que os assaltam e refazer a amizade. Afinal, tudo pode não ter passado de um mal-entendido. Muito obrigada por assistir.